A gente tem cinco eixos principais nessa entrevista, que passa pela sua trajetória principal, a sua com o do Partido dos Trabalhadores, a da Secretaria de Combate ao Racismo, o Movimento Negro e as políticas de igualdade racial. Então, a gente começa pela sua história, quero que você se apresente e fale um pouco da sua trajetória, como é que foi que você se tornou um militante. Primeiro, eu quero agradecer para esse momento que a gente está vivendo e retomando dentro do partido e dentro da fundação, de resgatar as contribuições de vários militantes negros e negras que construíram efetivamente essa trajetória da Secretaria de Combate ao Racismo dentro do PT, que é uma contribuição de nós negros que, na verdade, não começou com cada um de nós, que efetivamente colocou a mão na massa para que esse momento acontecesse. Eu costumo dizer que é um apanhado que vem desde Palmares até os dias de hoje. E efetivamente, dentro do PT, tem um legado, e eu destaco para companheiros e companheiras, a contribuição de Lélia Gonzalez foi fundamental para que isso acontecesse, e de Miltão, na fundação do PT, que trouxe para dentro do PT a experiência do MNU, que é o Movimento Negro Unificado. E muito de nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, traz esse legado. E Zé da Oliveira não é diferente. Zé da Oliveira vem dessa construção, que é a construção do MNU no estado de Pernambuco, porque o MNU chega no estado de Pernambuco em 81. Chega em 81, nessa caminhada, que já tinha, em 78, 77, 78, já existia um movimento de negros de Pernambuco, mas não era o MNU, eram vários companheiros negros que participavam do movimento sindical, do movimento popular, da academia, do movimento estudantil, e que fazia essa questão do movimento. Com a fundação do MNU, foram motivados a participar. Eu venho primeiro do movimento popular, venho da comunidade Bola na Rede, nessa construção dos anos 80, na fundação também do MNU, em Pernambuco, e do PT. Eu quero dizer que não tenho no meu currículo como fundador do PT, porque, pelo menos na época que eu fui procurado, nos anos 80, para fazer essa luta, eu fui procurado pelo grupo do companheiro Bruno Maranhão. E o grupo do Bruno era pela luta armada, e eu não defendia a questão da luta armada. E o companheiro devia participar. Então, eu dei uma segurada, e os companheiros ficaram o tempo todo. E eu só voltei mesmo a filiar o MNU, depois que conheci outras vertentes dentro do MNU. Mas você começou a militar no final dos anos 70? Sim, sim. Porque, na verdade, eu era trabalhador de chão de fábrica, era não, sou, né? Porque eu tenho a formação, contra mestre de tecelagem, na fábrica da Torre. E aí, veio dois momentos. Veio o momento que eu conheci dentro do movimento sindical, né? Tanto o MNU, né? Conheci o MNU dentro do movimento sindical, né? E o PT, a questão do PT, né? Que é participar das greves com a primeira e a segunda greve, né? Puxada pelo companheiro Lula. E aí, comecei a fazer essa minha militância, ainda muito jovem. Então, todo esse legado... Ainda no final dos anos 70? 70. 70, 78, na verdade. Uma data mais balizada. Porque, antes de 78, tem o velho jovem no movimento estudantil, né? Estudar no Senai, fazer esse movimento dentro do movimento estudantil. Não, assim, como direção, né? Mas como parte do movimento estudantil, participando das atividades, né? Desse período. Então, isso é tudo um acumulado que a gente vai tendo nessa caminhada. E ela vai se fortalecendo, Paulo. Ela vai amadurecendo. E aí, se deixar aqui, eu vou passar a noite aqui, junto com o Fidel. E aí, não é fácil. Aí, o Fidel incorpora aqui, é 12 horas de entrevista. Não é fácil. Então, nesse aspecto aí, eu quero trazer, primeiro, para essa questão do Zé de Oliveira. Vamos partir desse legado dos anos 80, né? E é muito interessante essa história, para depois entrar na história mais... Fazendo movimento popular, eu venho procurar, nos anos 80, o MNU. Que não era MNU ainda, era movimento negro lá em Pernambuco. E aí, não houve a recepção que eu esperava, né? Que eu fazia movimento popular. E não houve essa recepção que eu esperava, que era de incorporar a demanda do movimento popular com recorte racial. Não houve naquele momento. E aí, o que é que fiz? Não fiquei frustrado, mas resolvi voltar para a minha base, a base de bola na rede. Que era uma ocupação, eu tinha 21, 22 anos, né? A gente, muito jovem, enfrentando uma situação ainda no final da ditadura, né? Eu, nesse período, nessa recepção que eu volto, eu me senti muito assim, fora do espaço que eu gostaria de construir, que era fazer esse intercâmbio racial e popular. Não consegui, aí, enveredei mais, nesse momento, pelo caminho do movimento popular. E aí, a gente também, eu acho que eu sou um cara sortudo, né? Tive a oportunidade de conhecer D. Helio Câmara, né? Que chega em Pernambuco e faz o movimento que fez nos anos 80. E deu todo o acolhimento à comunidade. A comunidade, na verdade, bola na rede só existe porque existiu um D. Helio da Câmara, né? Que fortaleceu essa luta e ficou junto conosco nessa caminhada e que a gente conseguiu efetivar. Aí, eu trago, nesse sentido, do movimento negro, depois de 81, que se consolida em Pernambuco o movimento negro, passa a ter uma discussão mais, vamos dizer, mais alinhada nacionalmente. Então, isso abre algumas mentes e corações de alguns militantes de Pernambuco. E aí, a política passa a ser mais efetiva com relação a isso. Mas eu só venho, realmente, para o movimento negro, em Pernambuco também, como no PT, em 85. Me filio ao PT, em 85, e começo, efetivamente, participando do movimento negro. Aí, com contribuições. E essa situação, ela se aflora com mais vigor quando eu fui convidado pelo companheiro Humberto para participar da assessoria. Fiz campanha para o Humberto, a gente conseguiu eleger o Humberto deputado estadual. Isso em 90, né? Conseguimos eleger o Humberto. E daí, eu fui convidado para fazer a assessoria de movimentos sociais. Nessa caminhada da assessoria, de todo o acúmulo que a gente foi tendo nessa caminhada política, tem momentos que são muito fortes na minha vida, enquanto sujeito social. Um, é a minha participação na Constituinte, onde a gente fez uma movimentação, e hoje, se a Constituição que está aí, a Constituição cidadã que existe, é muito da contribuição de nós negros. Quando você pega o artigo 5º da Constituição, a contribuição é nossa. É toda, lógico, como a gente não tinha, enquanto movimento, a condições de aprovar, a gente demandou para Benedita, para Paim, para os companheiros negros que fizeram a defesa e que foi constituído, mas foi a contribuição de nós negros. Nessa caminhada também, aí tem, nessa parte, por exemplo, de Humberto, em 80, 80, não, 90, 90, a gente faz um movimento em Pernambuco, que hoje é o marco internacional, que é a Lei 10.639. Fomos nós que parimos essa lei em Pernambuco, e que teve privilégio do Lula sancionar essa lei. Mas pouco se fala que foi Humberto Costa, foi Zé da Oliveira, porque eu coordenei a elaboração dessa lei. Então, junto a essa caminhada, eu quero deixar você falar um pouco, Paulo, ver aí, nessa caminhada, eu digo que tem essa contribuição, teve nesse recorte também uma coisa que me deu condições de pensar na elaboração dessa lei, porque não foi por acaso, ela teve um acúmulo, isso deu um estar para pensar nela, para estartar essa lei, foi uma coisa que eu acho que você, como pesquisador, com certeza conhece, que é aquela tese, o direito achado na rua. Então, dentro da questão do direito achado na rua, ela dá a condição de você formular do que você executa. Então, do que a gente conseguiu formular nessa lei foi todo o elemento que a gente pôde executar na prática. Então, a lei, se a lei fosse aprovada, como a gente escreveu, a gente com certeza teria avanço na área da educação física, com a capoeira, que a capoeira, hoje não tanto, mas já foi muito marginalizada, hoje não mais. A gente tem a questão que foi, e ainda é, muito marginalizada, que é a nossa religião candomblé. Então, terra lá, bem escrita, essa situação. E a oportunidade política, então, essa lei, se ela fosse aprovada, como a gente propôs lá, em Pernambuco, ela teve uma situação sugênera. A lei foi interpretada pelo governador Joaquim Francisco, que é o filho do usineiro, o usineiro, de que a lei era inconstitucional. A lei tinha, que ele pregou que ela era inconstitucional. A lei lá, ainda hoje, porque ela está adormecida lá na Assembleia, a lei, ela só tinha uma questão de a manutenção, da formação continuada dos professores, que é uma coisa que já está no estatuto, dos professores, essa necessidade. Então, não tinha. Mas aí, como era a questão muito racial, que se confrontava com ele, ele vetou e a lei não foi seguida. E só que, depois que a gente conseguiu eleger Humberto Costa deputado federal, a primeira lei que o Humberto apresentou foi essa, que tramitou, avançou, mas depois o Humberto perde a eleição e a lei volta para dormir. Mas a gente teve muito bem acolhida. Quando foi a primeira vez que vocês propuseram isso? Em 93. Em 93? É. Em 93. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu trouxe ela aí, eu trouxe ela para deixar para você aí. Ah, que maravilha. Depois eu passo para você. tem um documento aí que eu acho interessante. É, porque é o seguinte, tem uma... Quando ela é formalizada, ela ganha assinatura também de uma deputada do PT do Mato Grosso do Sul. É, porque foi... O nome dela? Me focou a memória aqui. Eu não vou lembrar o nome dela, cara. Mas o Carlos Porto contou um pouco disso também. Ele mencionou vocês. É. Porque foi... Foi eles dois que resgataram, né? Porque, na verdade, esse resgate se deu não foi nem para o BNU. Não era nem BNU. Isso, é o BNU. Não foi nem BNU. Foi o companheiro do MNU, que era chefe de gabinete de BNU, que resgata a lei... Edson. Edson Cardoso. Edson resgata a lei, está certo? E aí, BNU... É do Rio Grande do Sul, na verdade, essa professora. Alguém pesquisa aí. É uma professora branca do Rio Grande do Sul. É, deputado. Agora, eu estava na memória aqui, mas não está saindo. Eu não vou lembrar. Mas o BNU, sim. E é isso, né? O Carlos Porto era assessor também do BNU, assim como o Edson Cardoso. O Edson Cardoso. Não é isso? É. Mas é Edson que resgata. Isso. E aí faz esse acordo com o Humberto, o Humberto toca, libera. Então, nesse aspecto, a gente tem essa caminhada, né? E aí eu vou aqui até... antecipar essa questão do tempo para falar um pouco do José da Oliveira, que é essa questão também da importância da secretaria, né? A secretaria, ela vem desse conjunto, né? Ousado. Primeiro, destaque aqui na contribuição que nos estimulou, né? Que foi o Fravinho, né? Estimulou muito a iniciativa dele de fazer o primeiro encontro do PT com essa temática racial, fez o segundo e acho que o conjunto de companheiros que efetivaram a secretaria, a gente começa a participar mesmo no terceiro encontro. O terceiro encontro é quando a gente está mais efetivo e com mais determinação para a construção da secretaria. Terceiro encontro de... Negros e Negras do PT, né? Porque tudo foi uma evolução, né? Você participou dos Enéns? Sim. Você participou dos encontros de Negros Norte e Nordeste? Sim. Inclusive, a gente fez esse em Pernambuco. Eu coordenei lá do Pernambuco, que foi na Fundação Joaquim Nambuco. O Nordeste foi em Pernambuco, né? Então, nessa construção, o sujeito Zé da Oliveira vem com esse legado, com essa contribuição para poder chegar, né? Que não é só essa ação, tem uma ação externa, que contribui muito para a efetivação dessa nossa caminhada, mas vem com esse marco, que é o marco da necessidade da gente elaborar essa questão da secretaria. Esse apanhado, na verdade, a gente faz um apanhado de toda essa trajetória de contribuições e a gente qualifica a política para dentro do PT. Então, nessa qualificação vem a determinação de um momento ímpar na nossa história, que foi o resgate da contribuição de Zumbi, né? a gente resgatar em 1995 o legado de Zumbi, não é a morte de Zumbi, mas o legado de Zumbi, por tudo o que ele representa nessa caminhada de nós negros para a importância dessa contribuição. Então, isso também motivou o PT a fazer esse gesto de acolhimento da demanda que a gente estava apresentando. Muito bem. Você quer reconstituir um pouco esses primeiros encontros até chegar na secretaria? Na verdade, assim, esse primeiro e segundo encontro eu não participei efetivamente. Primeiro e segundo não participei. Eu só começo mesmo a participar efetivamente do terceiro encontro, que foi, eu acho, em Minas Gerais. em Minas Gerais. Foi em 95? 95. Em 95, em Minas Gerais. Que aí a gente teve contribuições importantes, né? O Paim contribuiu muito para esse debate, a Benedita, Carlos Porto, Fravinho, Matilde, um conjunto de Sônia, Sônia Leite. Sônia Leite. Aqui eu coloco também um cara que contribuiu muito, que era o secretário agora, que é aqui de São Paulo que morreu. Claudinho? Não, era um negão, um grandão. Rafael. Bola. Bola. Bola, né? Bola, Bola, Bola deu muito, contribuiu muito nessa questão da caminhada da gente, porque era o secretário executivo dessa articulação, não era nem ainda a secretaria, ainda estava nessa questão de fazer a secretaria, mas Bola contribuiu muito nessa caminhada. E aí tem essa contribuição de muitas mãos, o Vicentinho, por exemplo, acho que Vicentinho nesse período ele se descobriu negro, foi em 1995, e aí ele entrou de cabeça, era o presidente da CUT e participou efetivamente desses debates dentro do PT e hoje ele se reconhece, inclusive o Lula diz que ele é o representante, é o compadre e representante desse recorte racial dentro do PT. Então, esse encontro a gente, Paulo, conseguiu realmente definir onde é que a gente queria chegar. Definiu a política, o que a gente queria efetivamente fazer valer, que era garantir de que os negros e negras do PT tivessem o seu espaço de direito efetivo, nessa questão do espaço de direito, participar também efetivamente da política, e aí a gente construiu uma série de ações que hoje está em evidência, a gente está contribuindo para que essa ação seja efetivada, mesmo na época um debate que a gente fez, nessa questão que eu coloco da Constituição, da lei, da criação da Secretaria de Combate ao Racismo, da Secretaria de Igualdade Racial do governo Lula, que aí tem a figura do Zé de Seu, que também foi uma figura importante para a gente nessa caminhada, como parceiro na elaboração de acolher as demandas da gente e efetivar para dentro do PT, Zé era presidente na época também do PT e ajudou muito nessa execução. O próprio Rochinha também contribuiu muito nesse debate, do jeito dele, o jeito de coordenar um setor, uma força política dentro do PT e que acolhia esse debate. E aí tem um momento que eu acho que é um momento importante nessa caminhada, que foi a gente consolidar. Eu acho que a junção da política, eu tenho algumas discordâncias, na época eu discordei e continuo achando que a gente deveria ter acertado mais, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Acho que o Estatuto consegue trazer toda essa efetividade da secretaria. que a secretaria, os companheiros que fizeram esse debate não saiu de nenhum momento das marcas políticas. A gente tinha divergências sérias entre nós, pontos de alguns desencontros, mas a gente tinha muito objetivo do que a gente queria construir com a secretaria. Mesmo em ponto de divergente em algum momento, mas lembro eu, eu não era nem a pessoa que estava combinada, porque a gente fechou toda a nossa estratégia do que cada um iria fazer no Congresso, acho que foi o décimo Congresso, em 1991, em 1995. Em 1995? Eu não vou lembrar o... Acho que foi o décimo Congresso. Acho que foi o décimo, o décimo Congresso do PT. É, décimo encontro. Décimo encontro. É, décimo Congresso. O Congresso tem menos Congresso do que encontro. Décimo encontro do PT. Décimo encontro, a gente conseguiu levar para lá essa demanda, e dentro dessa demanda teve esse processo de articulação política. Essa demanda que você fala é a... A Secretaria. A Secretaria Setorial de Combate ao Racismo. A gente conseguiu levar, e aí fez várias, várias atividades. Mas em Guarapari é que deu o momento, vamos dizer assim, mais tenso do que a gente tinha construído na questão da estratégia em Minas Gerais. Em Minas Gerais pensou tudo, forma, de quem fazia o que, como. Em Minas Gerais foi o Encontro dos Negros. Dos Negros. Isso. E o terceiro Encontro dos Negros do PT. E aí Guarapari foi o décimo Encontro Nacional do PT. Para decidir a questão de seria aprovada ou não. E foi para onde vocês levaram a proposta de criação da Secretaria. É isso? É. Nesse aspecto, a gente precisou de retomar um processo de articulação e dentro desse processo de articulação a gente dividiu tarefas. Eu fiquei com algumas tarefas que eram para poder... Como vocês se dividiram para fazer isso? Por pessoas que tinham... Por tendência ou por região? Não. A gente definiu estrategicamente operar por pessoas que iam nos ajudar nessa articulação para a aprovação da Secretaria. Na verdade, quem era a maior tendência no encontro? Era a do Lula. A articulação. Então, era quem tinha o maior número de delegados com o qual eu participava, o Fravinho, participava desse agrupamento. E aí fomos conversar com o Lula. fizemos uma reunião com o Lula, essa articulação, apresentamos a proposta, o Lula comprou a ideia, se comprometeu de que iria ajudar a gente a aprovar, não garantia, mas iria ajudar, está certo? E aí a gente começou a fazer a articulação de quem ia fazer. A gente tinha pensado no encontro de Minas Gerais e que o Fravinho, como estava também sendo pensado para ser o primeiro secretário, a gente também tinha acordado isso, a gente tinha alguns nomes que a gente tinha pensado, não é? Não há ordem de ocupação, não é? Com o tempo, iria cumprindo e receberia a missão de dar continuidade. Então o primeiro que a gente colocou foi eu comprei o Fravinho e a gente entendeu que seria o Fravinho que iria fazer a defesa em plenário. Eu não sei o motivo, eu não sei o motivo, aqui eu não estou me negando, porque eu não sei mesmo, porque até hoje talvez ele é que sabe, para poder falar o que foi que houve, o Fravinho ele recuou dessa possibilidade. E aí a gente entrou numa situação de quem é quem, quem é que vai fazer, quem faz, quem faz, ficou nessa. E aí sobrou o passeio da Oliveira. Aí eles falaram, tudo bem, se é para fazer, eu vou fazer. A gente cogitou também, eu pelo menos cogitei, que o Martins poderia assumir, o Martins também não topou, e aí eu disse, tá bom, eu serei isso. Nesse intervalo, o Fravinho ficou responsável nesse processo, de articulação, e fazer uma conversa com o Bené para poder ter esse acolhimento de Bené, ter Bené nessa caminhada junto com a gente. Eu não participei dessa reunião com o Bené, aí foi Fravinho, mas junto com outros companheiros e companheiras, mas Fravinho é quem estava responsável de fazer a conversa com o Benedito. E aí deu um desencontro de Fravinho com o Bené que veio uma decisão, depois a gente teve uma reunião, uma decisão de que, não, nesse sentido, como o Bené não acolhe, a gente não quer o Bené defender. Então, isso deu um processo de tensionamento, vamos assim dizer, e coube a mim levar essa deliberação para o companheiro Lula. Aí eu apresentei, era tarefa dada, então tarefa dada é tarefa cumprida, apresentei, e Lula, muito habilidoso, aqui não precisa entrar no detalhe, fez um apelo, um apelo, aquele apelo que todo mundo conhece, olha, não é possível, Bené é a minha representante com esse corte racial, está certo? Então, se Bené não tivesse oportunidade aqui de fazer a defesa, que vocês não estão querendo que ela não faça, aí talvez a gente tenha muita dificuldade de aprovar, que não sou eu que é representante desse recorte aqui racial, não é o Lula, Zé da Oliveira, é a Benedita, Benedita e outros companheiros, mas Bené é a minha representante nesse recorte. Aí eu, entendendo a mensagem, voltei para a companheirada numa reunião nossa e disse, olha, situação está posta essa, e a gente aqui vai ter que pensar. Se a gente entrar ao pé de que Bené não fala, eu acho que Lula joga a toalha. E aí a gente corre um sério risco de todo esse trabalho, todo esse legado que a gente construiu, que não foi uma coisa fácil, foi de parceria, a gente pode perder essa oportunidade. Então, houve uma avaliação, houve crítica normal, companheiros, mas o entendimento coletivo foi, ok, então vamos acontecer. E aí ficou realmente designado para poder fazer a defesa a minha pessoa, Isabel Oliveira, a Benedita e o Lula. Mas, mesmo assim, não foi fácil, porque teve voto contrário, teve voto contrário, inclusive do meu estado. No meu estado, eu vi vários companheiros que eu conhecia e votaram o contrário a essa oportunidade da criação da secretaria. Hoje, eu tenho certeza que ele não pensa do mesmo jeito, ele achava que a gente queria ocupar o espaço de terceiro, a gente não queria ocupar o espaço de ninguém, a gente só queria ocupar o nosso espaço de direito. Então, é um pouco isso, dessa linha mais gerais, eu acho que... Mas, assim, como é que as tendências se comportaram? Houve um consenso entre as tendências? Ou vocês estavam na dependência do campo majoritário? Não, não, é assim, o voto, ele, no momento do chego em plenário, teve, não vou dizer que não houve articulações, porque todo mundo tinha a representação e levava essa demanda, porque essa demanda para chegar... Foi o voto no crachá. É. De erguer crachá. Exato. Só que essa demanda, ela não se deu no processo de articulação no encontro, no décimo encontro. Se deu antes. Se deu muito antes. Então, como se deu antes, no processo de articulação, a gente tinha articulado esse debate pelos Estados. Então, os Estados articulavam... você pode contar para a gente o que você fez no seu estado, por exemplo? Entre, por exemplo, estou imaginando aqui o que você tenha feito, baseado na minha experiência. Saiu do encontro, do décimo encontro, do terceiro encontro de negros. Você chegou no seu estado e falou que era uma reunião com você e com você e com você. É isso importante para registrar para a história. Não, tranquilo. Porque assim, a responsabilidade das pessoas que participaram dos encontros era para trazer a demanda dos Estados, o que é que cada Estado estava, porque esse foi o debate, ele vinha a partir dos Estados para o pensamento da Secretaria e trabalhava também com as forças políticas. Tinha as forças políticas que recepcionavam como uma tese e tinha aquelas que faziam a vista grossa. Não tinha naquele momento aceitado. Nesse processo de articulação, quando eu coloco a força majoritária e ela no voto, era a minha força política, que era a tendência que eu participava e aí esse debate se deu por dentro da tendência. Mas a gente também dialogou com outros companheiros de outras tendências a partir do recorte do povo negro. Porque a gente, o que a gente levava como essência para poder ver essa possibilidade da fundação da secretaria. Era a necessidade de a gente criar. A partir do debate nacional, a gente trazer o debate para o Estado e para o município. Tinha uma ordem de um momento que fosse aprovada e como aconteceu realmente isso. Então, esse debate passou por essa linha. No processo do debate da nacional, do encontro nacional, era mais de consolidação da articulação dos estados, que era o voto. Era o voto. Então, as tendências foram articuladas a partir dos estados. Entendi. A partir dos estados. Quando chega lá, lógico, a gente renova esse debate, cobra das pessoas que busquem o apoio das suas tendências para a aprovação ser o máximo de voto. Como foi? Como foi? Teve voto de abstenção, teve voto contrário, mas foi uma aprovação quase com a maioria. Então, foi positivo essa nossa participação dentro do encontro. Mas, como eu digo, Paulo, veio muito antes. Porque, quando a gente aprova a nacional, a responsabilidade de cada um que participou efetivamente, quer dizer, no meu caso, eu passo a participar do coletivo nacional, que a gente elege pra vir aqui em São Paulo, em Guarapari. Não, Guarapari foi o encontro. Depois é que a gente faz o encontro. Ah, depois que faz o encontro setorial. Que é... Agora, tem uma fundação que a gente participava, quase veio, ouviu a memória. Cajamar? Cajamar. No Instituto Cajamar. Instituto Cajamar. É lá que a gente consegue eleger Fravinho, como o primeiro secretário, e o coletivo. Então, nessa ação que a gente elege pra vir, a responsabilidade já do encontro era pra gente ampliar nos estados, e os estados feito essa ação gerar os municípios. Não é um trabalho fácil, não, mas eu, com essa missão, eu me tornei o primeiro secretário em Pernambuco. Então, eu faço esse encontro e me elejo como primeiro secretário participando também do coletivo. Estadual? Estadual. De combate ao racismo do PT de Pernambuco? De Pernambuco. Porque, na época, eu estava também respondendo pela presidência do PT municipal. De? Recife. De Recife. Que era também uma fundação nova, que a gente só tinha o PT estadual. Não tinha o municipal. Ah, legal. Aí a gente também funda o PT de Recife. Então, você tinha uma tripla atuação. Uma atuação nacional no coletivo nacional de combate ao racismo, uma na secretaria estadual de combate ao racismo, construída como secretário, e uma como presidente municipal do PT de Recife. é bastante coisa. E como é que foi isso já na segunda metade dos anos 90, né? Que foi... 95. Isso, é. E aí você ficou quantos anos com essa tripa-tarefa? Até hoje. como é que foi... Então, agora, vamos lá. De 96, aí, 95, 96, foi até o primeiro governo Lula, o primeiro governo Lula, tiveram alguns elementos, alguns momentos importantes aí, né? Sim. Acho que tem nessa passagem, aí, é quando a gente assume uma tarefa não muito fácil, mas cheio de elementos e muito símbolo a fazer. É quando a gente sai, vamos dizer, desse pensamento mais formulativo para um pensamento executivo, né? Que é efetivar essa demanda da secretaria na disputa no programa de governo. Aí não é fácil, né? Porque são muitos interesses em jogo, né? Normal, nada contra essa demanda que é o que alimenta o PT, os interesses por recorte temático e que a gente tem uma, vamos dizer, uma sobrecarga quando trata para a questão juventude, mulheres, negro, LGBT. Tem uma sobrecarga aí para que a gente, mesmo um partido extremamente democrático, né? Como o PT, tem disputa, né? Tem disputa. E que a gente entrou nessa disputa para efetivar a demanda do povo negro, para que nós negros pudessem efetivamente participar, né? E aí você recorda, Paulo, das propostas que a gente fez de colocar até a própria Benedita como a vice do Lula, né? Mulher, negra, favelada, tá? Em 98, né? Essa questão da simbologia que foi uma demanda que nós negros apresentamos para efetivamente fazer esse recorte. E assim, sucessivamente, a gente sempre está em disputa permanente dentro do PT. Uma disputa positiva, não é uma disputa que vai fragilizar o debate, mas é uma disputa que ela existe e que a gente faz no sentido de poder garantir, né? De que a política de combate à questão racial, ela também se dá. Porque eu costumo dizer que, inclusive eu disse isso na minha apresentação quando fiz a defesa da secretaria, eu coloquei que o PT tinha parte de racista. Tinha pessoas que se manifestavam racistas, né? que traziam esse mal adquirido no tecido social, né? Traziam para dentro do PT, né? Então, tinha esse viés também e que a gente precisava mudar esse conceito. E que mudamos, né? Tenho certeza que hoje se existe alguém ainda com esse pensamento atrasado, tá certo? Ele não tem coragem hoje de se manifestar dentro do PT, né? Ele pode até ter esse sentimento. Você acha que o PT seria diferente se não tivesse a secretaria de combate ao racismo? Com certeza. Porque, assim, se não existisse a determinação da militância negra entre homens e mulheres, né? Nessa militância, né? Trazendo, porque todo esse legado a gente não criou dentro do PT, né? Esse legado a gente traz os movimentos sociais para dentro do PT, com esse processo da parceria, né? Com esse processo da interface. Então, esse aprendizado, o PT recepciona, né? Vamos dizer, os não-negros recepcionam essa demanda. Eles entendem que existe essa necessidade, tá certo? Da gente se fazer ver dentro do partido. Não é, não está ainda como eu gostaria que a gente estivesse, por exemplo, nós representamos 57% da população. mas a gente não está nem nos cargos, nem na direção do partido, né? Isso é por falta da nossa política enquanto negros e negras? Não. Tem um outro fator aí que eu, sinceramente, não tenho ainda essa possibilidade de me posicionar do que é, né? Eu até trato no achismo, né? Que não é uma ação científica, no achismo, que é a demanda de que vem ainda lá de trás, né? Vem ainda da travessia do Atlântico. Eu acho que tem uma passagem muito boa nessa questão do governo Lula que eu acho que ele foi assertivo quando ele pede desculpa ao povo. Ao povo africano. Ao povo africano. Então, acho que é uma coisa grande, né? De um presidente estadista, né? E junto com a companheira Matilde, né? Que era a ministra na época. Então, acho que é uma coisa positiva. Isso nos conforta, sabe? Dessa trajetória, dessa entrega que a gente faz dentro do PT. Então, a gente constrói parceiros, né? E a gente tem um grande parceiro que é o parceiro Lula. um outro parceiro que não é negro que também é um grande parceiro que quiser de ser um outro parceirão nesse sentido porque eu entendo, por exemplo, de que a secretaria ela teve essa passagem da contribuição de Zé muito nos bastidores e efetivou, acho que a palavra tem que ser bem grifada nesse sentido, que é a criação da secretaria de combate ao racismo e o ministério de igualdade e racial do PT. Foi Zé de Seu. E tem uma passagem aí que foi importante a habilidade política de Zé foi tentar trazer todas as entidades que à época faziam o movimento negro. E tinha algumas posições de alguns companheiros que não recepcionaram bem a contribuição de nós que fazia o MNU na época. E Zé alertou alguns companheiros dizendo o seguinte, olha, para criar o ministério sem o MNU vai ficar manco, não vai ficar completo. Se quer criar uma coisa completa tem que ter o MNU, tem que dialogar com o MNU. E como é que foi feito esse diálogo? E aí esse diálogo aconteceu. A partir dessa observação que Zé fez, foi buscado essa conversa e que a gente do MNU fez esse debate. Também tinha o pé atrás na questão da política, porque ainda não estava muito enegrecido dentro do MNU a visão estratégica da participação na política. Alguns companheiros tinham a visão muito estreita de que movimento é movimento, política é política. Fazer essa distinção. como você vê isso? Eu vejo um atraso. Eu acho que qualquer movimento que se entenda movimento começa pela política. Isso até dentro de casa. A política é a centralidade de tudo. Então, não adianta dizer que não tem nada a ver com a política. Tem tudo, amigo. Se você respira é porque tem política. Então, eu sou da tese dentro do MNU da necessidade da gente participar. Inclusive, participei desse debate dentro do MNU da necessidade. E aí, a gente colocou que não era um companheiro fácil também de trato, mas era um companheiro muito de acúmulo, que foi Piedro Ferreira. Piedro participou efetivamente, sofreu boicote, foi fácil, mas não abriu mão de trazer para dentro do debate a visão do MNU. Se hoje a gente tem muitos acertos, é por compreender que o MNU contribuiu muito para que a gente errasse menos. Então, tem essa contribuição muito acertada, não quer desmerecer os outros movimentos, não. Mas aí tem a questão do legado histórico. A gente, hoje, tem 45 anos de caminhada ininterrupta. Então, são os movimentos mais velhos dessa trajetória. Então, o MNU tem muito essa responsabilidade de apontar o caminho político. E aí, vem essa contribuição, a gente participou e não fizemos nenhuma pressão para participar da estrutura. Para ter cargos, não? Não fizemos. E, nessa época, o MNU era dirigido pelo Luiz Alberto? Não, não. Pela Luíza? Não, era antes. Agora, era Luíza? Luíza, acho que era Luíza. Era Luíza? É. Era Luíza Barron. É. importante essa passagem que você trouxe para a chegada do primeiro governo Lula. E dessa discussão da Constituição, da Sepita. A gente vai passar disso também com outros companheiros. Estamos passando por todos, na verdade. A gente está falando disso. e algo muito importante aí, você acompanhou o debate sobre política de cotas dentro da Secretaria de Combate ao Racismo? Se você disser o seguinte, qual foi o debate que você não participou efetivamente com relação à questão racial? Eu, antes de entrar nessa questão da cota, tem um debate que é a questão da saúde do povo negro. A anemia é um debate que veio muito forte para poder a gente participar efetivamente e que a gente conseguiu realmente fazer esse recorte e mostrar doenças específicas do povo negro a partir da anemia e a fosfora. O debate também é importante que a gente, não é um debate que acabou, que ele ainda está aberto, que é a contribuição da recepção da demanda dos quilombolas, que é a questão da reforma agrária, que a reforma agrária, no meu entender, ela tem dois recortes. Tem um recorte que é a reforma agrária, vamos dizer, mais tradicional, mas não conseguiu ainda incorporar, não vou dizer que não conseguiu, hoje está em uma fase até mais avançada, mas não dá a questão efetiva de dar distinção aos quilombolas, que é as terras quilombolas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho ali, que a reforma agrária acho que começa com as terras quilombolas, para poder efetivar as outras demandas. E tem essa questão aí da educação, que eu falei anteriormente, que é a questão da história da África, que foi outro debate também que a gente efetivou. E vem que não é mais polêmico, mas não foi um debate fácil de se fazer, porque até hoje ainda não foi recepcionado à altura pela sociedade brasileira. Que aí eu participei efetivamente no estado de Pernambuco com companheiros assim negros, que a dificuldade estava onde? Que eram os negros que não aceitavam a questão da cota. Isso, queria que você falasse um pouco disso. e não só essa questão de ser negro, que já tem uma representação, mas com o poder de sensibilizar, que eram professores acadêmicos. Professores, vamos dizer aqui, com o título bem colocado, que são doutores, mestres, uma patente bastante expressiva dentro da academia, negro contra. e aí eu destaco aqui o companheiro que foi escalado da academia para fazer o debate com o Zé da Oliveira em Pernambuco. E eu levei nesse momento muito a coxo. Não saía do foco na questão da minha determinação de acreditar da necessidade, mas o Lourum foi muito bom comigo como sempre. Muito acolhedor, Deus comigo é muito acolhedor, não tenho o que reclamar não. E aí eu fiz vários debates com o Valteir, dentro da universidade, na escola, onde era chamado? O professor era? Valteir Silva, professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje aposentado, meu amigo, meu amigo, a gente sempre era amigo porque ele vem do movimento, ele é fundador do movimento negro em Pernambuco. Mas ele se posicionou e dizia para mim, uma coisa que me chocava quando ele dizia. se ele dizia, Oliveira, não vale a pena fazer esse debate não, porque você imagina como é que os negros e negras vão ficar, serão de quinta categoria, serão alunos formados na universidade, se isso passar de quinta categoria, Oliveira, como é que isso vai ser? Essas pessoas não vão ser acolhidas em lugar nenhum, vão ser marginalizadas. Você quer isso para o nosso povo? É uma coisa que ele tentava me sensibilizar? Não, Volteir, eu não concordo com você. E aí a gente faz o debate e eu procurando a saída e, como eu disse anteriormente, o Alorum vai e me ilumina de eu pesquisar, de eu procurar e eu encontro, está certo? A lei do boi. Derruia aqui. Aí eu vou para um debate com o Volteir, ele não sabia também, foi aí que o Volteir se acabou. ele me provoca e me chama a um debate com ele na televisão universitária. Está ótimo, só que eu já tinha estudado e tinha descoberto essa questão dessa lei do boi. Aí quando eu chego lá, no debate, ele começou, depois foi a minha vez, eu fiz a pergunta aí, você diz que não cabe essa questão de oportunidade para o povo negro ter cota. Agora, me responda aqui, com a qualidade que o professor que você é, o que é que você acha da lei do boi, onde o filho do fazendeiro entra na universidade, está certo? E ocupa 50% das vagas. E a gente só está querendo 20, Volteir. Pronto. Lá para cá, ele era conhecedor, ele sabia que tinha, cara, professor, doutor. Na sala de aula, dando aula de filosofia, não é fácil, então, é um recorte bastante, sem desmerecer as outras formações, mas é uma formação que traz muito, sociologia e filosofia traz muito essa demanda de ser mais pesquisador. Então, nesse aspecto, acabou. aí que Volteir realmente começou a admitir, não disse publicamente, mas reservadamente a gente continuava conversando e ele entendeu de que essa questão da cota. E eu digo a você, se ela existe, a gente tem muito, primeiro, agradecer ao movimento, mas muito à juventude da época, que foi para a rua e se posicionou. Exemplo de você, foi para a rua, se posicionou, defendeu e não teve medo de encarar o debate. Isso ajudou muito. Vamos dizer, não... Porque eu voltei e ele estava sozinho, não é? Não, não. Ele tinha como hoje tem. Hoje, eu não sei o percentual, seria até razoável a gente fazer, não é? Mas, depois dessa acolhida, por exemplo, a gente conseguiu aprovar, e depois o Supremo Tribunal reconheceu, então, cria uma jurisprudência. Vai ter a revisão, mas eu acho que a revisão, no estágio que a gente está, de uma coisa que deu certo, que é assim, tem uma coisa que me orgulha, está certo? Foi o escotista chegar na universidade, está certo? ocupar os melhores lugares, tá? A vazão ser quase zero, está certo? E esse escotista ter as melhores notas da universidade. Então, a tese de Volteir foi por água abaixo, não vai sair um aluno formado com péssima qualidade de formação, não é verdade. Então, era uma situação enganatória ou de quem ainda continua com essa tese, essa tese, o que nós estamos querendo, primeiro, eu sou, e na época, continuo com essa posição, né? Ainda está, o que ainda está dentro do prazo, né? Eu defendo que seja duas gerações. Duas gerações? Duas gerações. Na média, dá o quê? 50 anos. Está certo? Não passe disso, não. Não passe disso, não, para poder, a gente continuar. Agora, está como deveria... É, já fez, a parte, tem universidades que já fizeram... Perfeito. Fizeram 20 anos já. É. A UERJ, por exemplo, tem 20 anos de cota já. Não, nós estamos chegando aos 30. É. Né? Mas aí, eu continuo com essa tese, porque eu assim... Por que essa minha tese, nessa questão da cota? Na minha tese, eu não quero ela permanente. Eu acho que ela tem que ser temporária, certo? Depois a gente vê. porque o que eu posso hoje dizer é que quem entrou na cota está preparado para a disputa. Pode disputar com quem vier, porque adquiriu conhecimento. Não era a gente dizer... Porque eu sou do tempo da escola pública, que a escola pública era concorrida. Todo mundo queria estar na escola pública. Houve o inverso. Hoje todo mundo quer estar na escola privada, dando você. Eu fiz isso, né? Com meus filhos. Nata contra. Mas fiz, como muitos de nós, né? Faz essa opção. É a melhor opção? Eu acho que não. Acho que a gente poderia... Eu tenho saudade muito da minha escola. Né? Do jeito dela ser, mas era uma escola que os professores estavam ali, mesmo sofrendo, mas era em cima para poder formar a gente. hoje, não tanto. Não culpa dos professores, não. Não quero aqui colocar o professor, não. É o sistema. Eu quero colocar o sistema. É por isso que a gente tem cota. Mas hoje, entendo de quem foi cotista, está preparado. Eu fico assim, muito feliz quando vejo depoimento dos cotistas. Fico muito feliz que são depoimentos assim, que comovem. e aí, eu fico feliz no sentido de dizer o seguinte, valeu a pena emprestar a minha juventude. Eu vou morrer convencido de dizer que eu fiz a minha parte. Então, cota, para mim, é muito nesse sentido, Paulo. Muito bom, ótimo. Muito bonito esse seu depoimento. e eu acho que essa, quando a gente fala que o Walter Hill não estava sozinho, é porque é... Ah, tá. É porque tem um... Existia uma tese, além dessa tese, existiam outras teses, né? A tese de que, vamos formar uma elite negra, que as pessoas diziam que não, que eu não quero formar uma elite negra, né? Tinha vários... Eu acho que tem um artigo, inclusive, da Claudete, que a gente já estava falando dela hoje, que ela fala que havia um grupo significativo na esquerda brasileira que... Negro, né? Que achava que as cotas eram uma proposta elitista. Mas a verdade é que ela fortaleceu muito a luta do movimento negro, né? Independente de qualquer coisa. Porque aqueles estudantes que foram para a universidade e ocuparam e provaram sua competência, depois eles também se tornaram militantes, né? Muitos deles, né? Eu acho que também tem esse saldo que ninguém previa, mas que acabou acontecendo, né? Na verdade, Paulo, tem uma... uma situação aí colocada que eu acho que talvez não esteja tão aberto como já foi, né? Que era um debate daqueles que... Aí a contradição está aí. Aqueles negros e negras que conseguiam chegar na universidade pela forma tradicional, tá certo? Eles se achavam superior aos que não tiveram as mesmas oportunidades ou as mesmas chances. E aí, assim, não é nenhuma crítica, mas esses que chegaram na universidade por essa conquista, vamos dizer, pessoal, numa conquista coletiva, pessoal, tem essa visão, não vou dizer todos, mas na sua maioria, tem essa visão de que eles são a elite negra, né? Pelo aspecto do conhecimento acadêmico. Sim. E aí vem essa disputa que não está no nível que já foi, mas ainda continua e tem resquício ainda com relação a de não concordar, apesar da gente já ter provado que a cota nesse momento estratégico ela é essencial, e aí dividiu realmente a opinião, tá certo? Porque com a cota a gente conseguiu provar de que ela é importante para gerar oportunidade daqueles que não tiveram na sua trajetória educacional todas as oportunidades e passa a ter uma oportunidade efetiva a partir dessa questão da cota passa a ter e que abraça com tanta veemência que consegue realmente ser os melhores alunos da universidade e que vai se equiparar com qualquer aluno que entra na universidade com a oportunidade normativa e aí a gente consegue ter o mesmo peso e a mesma medida de oportunidade do conhecimento e aí quebra essa lógica quebrou eu acho que hoje nenhum ainda tem mas é muito perdido alguns negros ainda que é contra a cota porque não entendeu a dimensão dela é na verdade eu acho que o que a minha avaliação é que depois da trajetória uma vez que eles entram na universidade conseguem posições ótimas eu vejo pelos que eu acompanho trabalhando comigo sabe já chegou lá e assim a universidade pública é interessante porque ela ela tem um ela é um mundo né ela não é só a sala de aula ela é muito mais coisas isso acaba favorecendo bastante o desenvolvimento desse sujeito mas eu queria voltar um pouco nessa tua trajetória de liderança digamos assim nacional você disputou várias vezes a Secretaria de Combate ao Racismo né sempre o que acho que você podia falar um pouco dessa sua motivação né assim explorar um pouco essa questão sudestina dessa concentração da política no centro no sul sudeste sabe que eu acho que é uma marca que você uma coisa que você elabora bem é assim não é nenhum rancor do que eu vou colocar mas tem uma coisa que mexe muito comigo que são os acordos né eu sou um sujeito que prezo muito os acordos né e quando a gente começou efetivamente essa construção a gente tinha um diálogo entre nós muito muito fraterno né é como eu disse anteriormente a gente tinha posições de discordar mas a gente tinha pontos comuns entre nós né e um ponto que a gente conseguiu fazer dentro dessa construção do debate do acúmulo né da solidariedade entre a gente né é construir uma estratégia política para a ação da secretaria né para que a secretaria ela pudesse ser construída né de uma forma permanente né que esse legado ele seria substituído pessoas mas a essência ela não iria se perder né então esse era o trabalho que a gente tinha acertado entre nós né e Zé da Oliveira era a terceira sucessão isso não é só aqui não não era só com um grupo da gente não dentro do PT dentro do PT acordo político dentro do PT né e dentro desse acordo político passava só que esse acordo eu não sei o motivo esse acordo que chegou depois a mim ele ele é quebrado com o Marcos né porque na sucessão de Fravinho tá certo não sei o que aconteceu talvez Marcos saiba mas eu não sei o que aconteceu eu só sei que eu vivi esse esse momento que eu chamo desarticulador e desagradável e aí eu acho que a gente perdeu o mote e o norte perdemos tudo ali porque a gente não conseguiu mais se encontrar a gente não conseguiu mais dialogar fraternamente entre a gente né pela posição original então quando não é Marcos né e aí vem Carlos Portos entendi então foi quebrado aí já quebrou aí né vem Carlos Portos que aí a gente eu não concordei com essa posição né mas essa posição vamos aqui dizer ela foi pensada fora que eu não vou entrar não vou aqui dizer quem gerou eu sei quem gerou mas eu quero preservar foi gerado fora essa decisão fora 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 da secretaria foi dentro da tendência por interesses pessoais vamos assim dizer não sei se a palavra está bem colocada tá certo que gerou a divisão talvez nessa necessidade eu não sei o que foi né porque não era mais Marcos que até então estava tudo pactuado pactuado que era Marcos né e aí quando quebra isso né se desgarra cada um vai pra pra um um lugar e cada um começa a defender tá certo do seu ponto de vista tá Martos em veredor com razão né ficou muito chateado eu também fiquei né outros companheiros ficaram chateados mas tinha essa esse peso que veio de fora pra dentro da secretaria tá certo que era o peso da tendência né o chamado escapa né que aí influencia e desarticula e aí a gente perde então nesse 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 aspecto eu acho interessante já que tem essa essa tese né da influência externa então me dá o direito de defender a minha tese né então passei aí não é que eu não era pra dialogar não mas eu sempre partia do princípio de apresentar uma tese pra resgatar esse debate eu provocava pra necessidade de ver se a gente conseguia que não é fácil né emendar emendar a taça a taça não emenda você não consegue né você vai ficar sempre com falha né então eu buscava isso ser pra provocar essa possibilidade não sei se eu tava certo se eu tava errado não sei eu não tenho essa resposta mas eu acredito nessa estratégia então é a estratégia que fiz pra poder ocupar né esse espaço e aí disputei né com vários companheiros dentro até da minha própria tendência né que eu participava da tendência e que não surtiu efeito por último eu fiz um acordo dentro da minha tendência né que foi a última essa aí realmente foi é lamentável né porque eu também não concordo quando se quebra acordo de que na disputa com a Sida na disputa com a Sida eu era candidato extremamente forte se eu continuasse ganhar a eleição né mas aí veio um apelo da da coordenação dos coordenadores da minha tendência de que eu segurasse um pouco né que não era aquele momento pra poder a gente voltar né a normalidade botar entre aspas aí e aí eu topei só que esse acordo também não foi cumprido comigo se não foi cumprido com 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 Martos também não foi cumprido com Zé da Oliveira né e com com os mesmos atores com os mesmos atores né então aí eu comecei a perceber de que tinha uma 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 participação de de estimular não vou desagregar mas de estimular a ousadia de nós negros dentro do PT né porque os negros do PT e negras são muito ousados né eles sabem o que querem e onde querem chegar né se não vai mais longe porque não deixam se deixar eles ocupam o PT né então nesse nesse aspecto tem essa esse processo de de barreira de limitação né de não deixar você avançar muito então aconteceu Martins também na época fez acordo né e até não vou dizer que não cumpriram acordo com Martins não que Martins só foi ser secretário porque foi resgatado tá que foi dado as condições pra ele e aí essas condições depois acho que entenderam né e não acertaram o que fizeram com ele e entenderam que falharam e aí deram essa condição a Martins ser secretário né depois de Carlos Porto né então comigo veio depois de Martins aconteceu coisas bem muito bem parecida né e que aí eu não não topei não topei né negociar não fui um cara vamos dizer arrogante negociei coloquei né e retirei a candidatura né pra deixar acontecer com a promessa que não se cumpriu tá certo de que Zé da Oliveira seria pós Sida o próximo não aconteceu então Zé da Oliveira é candidato novamente foi candidato novamente contra Sida em 2012 depois contra Matilde a Matilde estava nessa campanha também é a Matilde estava nessa campanha disputou também era Matilde tinha também o companheiro da Bahia acho que era três candidatos disputava com o Sida eu Matilde e o companheiro da Bahia era o Coutinho ou não? não que era o o Jão? era o secretário foi o coordenador do MNU da Bahia não vejo agora não vejo não e o é bom teve um período longo depois de 2008 bom a CPI foi construída a gente conseguiu sobreviver ao Mensalão a gente conseguiu sobreviver a religião Lula você é candidato ao secretário de combate ao racismo em 2008 retira a candidatura em virtude de um acordo que você acabou sendo pressionado a cumprir e depois aceitar no caso o acordo aí a gente tem oito anos de gestão da Sida que aí pega um período bastante enfim sai de uma condição muito boa de 2008 Lula presidente Dilma presidenta depois Dilma reeleita aí depois a Sida sai da secretaria né a Sida sai da secretaria como é que você avalia a política de promoção da igualdade racial no pós durante o governo Lula eu entendo que foi muito positivo e aí eu sempre trago na figura do companheiro Zé Diceu esse companheiro que abriu portas janelas para que essa demanda do povo negro pudesse ser levada para dito do governo que tem um recorte racial não é 100% mas tem um recorte racial com um apelo muito no social fazendo essa essa junção aí das duas ações mas é muito positivo do momento de que primeiro a gente traz um ministério a secretaria de igualdade racial com um peso de ministério tendo a figura não digo só na figura da Matilde né mas a figura de todos os companheiros que estavam comprometidos para essa construção Zé de Oliveira Marta Flavinho todo mundo comprometido lá e que a companheira Matilde traz um legado de conhecimento para ser colocado em prática e que ela faz com muita habilidade né de acolher de ouvir de trazer todo mundo ali e de que numa ação nova né num projeto político de governo com recorte racial a gente ocupar espaços estratégicos sem um vintenho que não tinha dinheiro não tinha aporte financeiro para a execução da política tá a gente dependia de um processo de articulação política que a gente fazia tá certo a partir da Secretaria de Igualdade Racial com os ministérios então era o chamado articulação financeira para poder a ação política acontecer você pode até me perguntar sim Zé de Oliveira tá diferente hoje tá melhor não está diferente mas está melhor né porque o legado que foi deixado na gestão de Matilde tá certo ela abriu possibilidades para uma série de ações que hoje precisa melhorar precisa tá certo acho que a gente tem muito o que fazer nesse nesse ministério tá primeiro o ministério passou por uma situação como o outro também não foi só o ministério da Igualdade Racial Juventude Mulheres Negros e LGBT passou por um descaso político gravíssimo do governo que antecedeu o governo Lula mas a gente tem um conhecimento muito muito efetivo e de que a gente precisa dar conta do legado que foi deixado pela gestão de Matilde e de Martins essas duas gestões ela de Matilde e Martins foi uma sequência de acerto e de que você fala a gestão do Martins na Secretaria de Combate ao Racismo e depois da Matilde não dos dois porque Martins não foi ministro também temporário foi uma partezinha ali e depois veio o Eloy é não veio Edson e Edson é verdade aí vem nesse nesse legado que eles deixaram deixaram uma porta aberta para a execução e aí vem é tão provado isso de que Edson entendendo essa jogada diante de uma marca que ele queria deixar que não é Eloy mas começa com Edson que é o Estatuto da Igualdade Racial que aí veio a vamos dizer a polêmica que pelo menos eu Zé de Oliveira foi o cara que foi contra o Estatuto do jeito que ele foi apresentado hoje ele reconhece que Zé de Oliveira estava certo que Zé de Oliveira estava certo e ele reconhece hoje por quê? eu inclusive fui chamado para ser convencido né o senhor Lula mandou chamar Zé de Oliveira convenci ele lá mas não convenceram fui para lá chamado para convencer Zé de Oliveira a ficar quieto porque qual era a tese que eu defendi e defendo hoje não tanto né mas defendo de que é o seguinte era um Estatuto que ele ele é um Estatuto que ele junta todo o legado ele consegue sedimentar em um espaço tudo mas ele tem uma falha gravíssima ele não tem dotação financeira e as palavras que lá você lê o Estatuto você percebe que ele não é afirmativo Estatuto tem outra falha escrita que ele não é afirmativo ele não tem dotação financeira dizer ó a política será feita com tantos reais tem dinheiro tem que ter dinheiro não tem e não é afirmativo dizer é para executar a palavra é talvez se possível você quer dizer que ele autoriza é ele enuncia a possibilidade mas não é efetiva então esse é o Estatuto que a gente tem porque inclusive eu tenho uma carta que eu mandei para o Lula mandei para o Lula para o Zé de Seu internamente mandei mostrando o meu ponto de vista para depois dizer que o Zé de Oliveira era arrogante não eu sou do Diálogo agora sou do Diálogo lá de Pernambuco eu sou de Pernambuco a terra do Lula por isso que o Lula é o que é porque tem os mesmos instintos lá de Pernambuco e Zumbi também exatamente Zumbi também na repara de Alagoas porque na época é Pernambuco não é Pernambuco ainda porque ainda está emprestado a Alagoas os alagoenses sabem que está emprestado se a gente recorrer à justiça a gente entende de volta mas brincadeira parte nesse aspecto eu estou brincando porque eu já te vi falar disso é por isso que eu estou falando o Zalagoano pega no meu pé eu digo a terra de Zumbi e Dandara é Pernambuco queira ou não queira tem umas coisas que o Zé de Oliveira diz brincando mas um de verdade mas assim nesse aspecto a gente trabalha essa condição eu coloquei para o Lula e aí o Edson chamou Eloy me chamou e hoje é meu amigão depois desse debate a gente tornou um amigo a gente é amigo mesmo trocar e ele entendeu hoje ele entende porque Zé de Oliveira estava tão pé no estômago pé no estômago porque tinha essa situação que para mim era frágil e ainda por cima tinha um relator que era um bandido de morte desculpa a expressão mas ele foi provado que era bandido foi preso era um perdoe o parênteses agora ele era um sujeito da direita que não era essa direita que está aí agora que gostava de bastante prestígio mas que depois quando descobriram de onde vinha o poder dele perceberam que era ligado ao Cairinhos Cachoeira exato então aí essa expressão e foi preso por isso por esse envolvimento e aí ele queria e afrontou com esse debate ele afrontou o governo o que é que eu fiz que inclusive disse a todos os companheiros vamos fazer o seguinte se esse cara que eu confronto com o governo vamos devolver ao povo e seguir coloca essa eu mandei um bilhete para Lula Lula faz um prebicito para ouvir nós negros o que é que nós pensamos sobre isso porque tinha um clamor nós negros pedindo de que colocasse lá mas o Demócio não queria colocar as palavras de execução e dotação financeira porque ele queria só estar lá escrito mas não seria efetivado como a gente conseguiu fazer muita coisa exemplo não é porque foi Zé de Oliveira que ajudou a construir essa questão da lei mas é uma lei que dá o exemplo para o mundo mas não foi efetivada ainda no Brasil e é lei que é 10.639 tá porque eu acho que se a gente quer pensar alguma coisa no Brasil quer pensar alguma coisa tem que pensar na educação e a educação ela tem que ser trabalhada a partir da verdadeira contribuição do povo negro e do povo originário é por isso que a gente trabalha não quer desmerecer a contribuição que já está bastante efetivada do povo branco está efetivada essa está dada mas nem o povo originário nem o povo negro tem os mesmos espaços então a lei ela trabalha nesse aspecto né cada um dentro da sua cultura nós negros temos a nossa cultura o povo originário tem a sua cultura e que precisa ser acolhida porque a lei não é executada e deveria ter nesse aspecto para que o estatuto pudesse realmente cumprir o seu papel jurídico né cumprir algumas coisas que lá está escrito pelo menos executar lá não está dizendo isso mas como é um governo nosso não vou dizer que o Lula não tenha compromisso tem todo o compromisso né o Lula é um gigante com relação a isso mas ele não dá conta de tudo né nem tem toda essa dotação financeira para resolver tudo tem que fazer escolha né mas eu acho que tem avançado muito nas escolhas que o Lula tem feito nesse aspecto que favorece a nós negros e o povo originário muito investimento que ele tem feito na área social né quando eu digo área social educação emprego e renda saúde né nesse aspecto tem trabalhado mas ainda é muito abaixo do que a gente precisa então nesse aspecto aí o estatuto tem vamos dizer essa fragilidade que precisa hoje o que que eu entendo como uma contribuição que a gente poderia fazer é rever tá certo é a discussão do estatuto da igualdade racial é eu acho que o que a gente não conseguiu efetivar aproveitar é governo Lula e eu tenho certeza que se Lula vai para a reeleição consegue se eleger de novo então a gente aproveitar esse período aí para a gente fazer uma revisão no estatuto da igualdade racial e colocar tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer quando ele foi sacionado pelo companheiro Lula vocês nesse período aí a secretaria como é que você avalia o papel da secretaria de combate ao racismo do PT no desenvolvimento do debate sobre o estatuto foi mil por cento a secretaria ela 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 vou dizer aqui a posição de Zé de Oliveira é a posição de Márcio Márcio defendia o estatuto do jeito que está Zé de Oliveira era contra Márcio a gente conversou muito sobre isso para tentar me convencer a dar uma segurada eu disse que não era possível eu ia continuar a gente fez esse debate com ele e Eloy fui convidado a Brasília para fazer esse debate como outros companheiros também foram e eu mantive essa posição e ele colocou de que eu estava desorientado você está desorientado você está contra o governo eu disse não eu nada contra o governo nem estou desorientado a minha posição diferente da sua nessa questão do conceito você tem uma visão eu tenho outra minha visão foi essa mas Márcio foi um gigante no sentido para que mas ele era secretário de ação afirmativa nessa hora ele não era mais secretário de combate ao racismo mas eu acho que Márcio estava no ministério ele era eu estava trabalhando com ele ele era o chefe nessa época ele estava no ministério ele estava na secretaria de ação afirmativa porque eu acho que ele ficou na mesma função não? ele não saiu da mesma função executivo mas eu estou querendo saber porque nessa época já era acida a secretária não ela se empenhou mas eu acho que não aconteceu não eu não vi acida nesse debate assim era mais Márcio é mas aí Márcio foi que foi realmente para mim de frente entendi se colocou nesse legado que ele trazia da secretaria se posicionando realmente para que o estatuto fosse aprovado do jeito que ele estava tramitando na Câmara Federal e o que que você como é que você avalia a política quilombola de titulação de quilombos do governo federal olha eu acho que é uma outra situação que não é diferente das outras que aqui coloquei da educação da saúde de que ainda deve muito a questão dos quilombolas né porque a gente tem uma uma demanda para ser efetivada muito grande de titulação né você pega um universo aí acho que hoje por baixo tem em torno de cinco mil e poucos né quilombo reconhecido acho que é mais ou menos isso tá certo titulado não chega a mil né com essa com essa leitura então isso também não quero fazer nenhuma crítica porque não é um processo fácil de execução né mas a a deficiência está nesse aspecto da reforma agrária tá porque os parâmetros que são estabelecidos ele tem a base da 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 história né do quilombo então isso precisa ser verificado e certificado né e não é fácil porque a gente não tem quadro suficiente para executar por isso tem essa deficiência então eu acho que na minha avaliação a avaliação do Zé da Oliveira acho que a gente nesse aspecto deixa a desejar acho que a gente poderia efetivamente ter mais avanço porque a história né diz isso muito para nós né que não é diferente do que está acontecendo com o Marco né dos índios com o Marco Temporal não é diferente né quer dizer o índio eu quero ratificar aqui o povo originário não é diferente do que está acontecendo com o povo originário então isso remete essa dificuldade do povo originário para a gente quilombola né passa pela mesma situação tá certo porque se resolvesse efetivamente a titulação do povo originário do povo originário reconhecimento da terra né então ia facilitar muito também essa parte nossa e que depois aí sim né a efetivação da reforma agrária então acho que a ordem na minha avaliação espero está certo é povo originário quilombola e reforma agrária entendi mas o que está posto aí é o inverso né reforma agrária e depois os outros entendi nós viemos primeiro o povo originário vem primeiro o povo negro vem primeiro então se vem primeiro a ordem de recepção é nesse aspecto também não acredito fazer nenhuma crítica ao trabalho excelente o projeto excelente do MST tá certo inclusive quando eu vejo fico feliz quando eu vejo a cena né quem a maioria que está lá é negra mas não se identifica como negro é MST mas atualmente tem um trabalho do MST que tem passado pela questão racial atualmente né sim com certeza a principal liderança inclusive do seu estado né não não é o João Paulo Rodrigues não não é de São Paulo não não de São Paulo ele não é não o João Paulo é de Alexandre quem é de lá de Pernambuco é Alexandre mas o principal o coordenador eu sei mas é Alexandre que é vive muito colado com ele tá mas ele se não me engano ele é de Pernambuco sim eu vou checar não tem não tem essa informação é e tem passado por isso né eles estão eles estão incorporando a questão racial agora uma coisa muito muito interessante mas aí isso é positivo se esse debate vamos dizer esse debate esse recorte está hoje no MST é fruto né do debate que o movimento negro faz porque o que o movimento negro fez e faz né ele faz essa capilaridade de entrar em todos os movimentos e demarcar o espaço né e no MST não foi diferente né se hoje tem por exemplo resgata aqui a CUT a CUT até 95 tá certo não tinha o recorte racial a CUT passa a adotar o recorte racial 95 pra frente essa CUT pra trás não tem tá que aí aparece Vicentinho nessa contribuição assumindo Vicentinho assume aí a questão racial hoje diga que Vicentinho não é negro tá doido né aqui o mandato dele é muito marcado pela questão racial sim aí é esse aspecto que vem Paulo do em 95 né porque vem o cara que ajudou muito a CUT a se posicionar Calazan o Calazans sim é ele aqui inclusive tava até o contato dele pra uma pessoa hoje é Calazans foi uma figura assim que tanto ajudou no debate da secretaria e trouxe e levou esse debate da secretaria pra dentro da CUT quer dizer não quer desmerecer os outros não mas foi o cara que eu mais convivi né fazendo esse debate racial né cultista então Calazan pra mim assim na ordem né primeiro vem a contribuição de Calazan depois Vicentinho interessante interessante e esse momento da CUT ele peitou muito é e esse momento da da transição da da CUT se defender da questão racial casou com a presidência do Vicentinho né e casou com a marcha dos zumbis palmares né e a CUT foi importante pra marcha parceiro número um nosso né então assim esse é o aspecto que trago nessa pergunta que você faz né sobre o MST quer dizer o MST também se descobriu né da importância de fazer o recorte racial tá fazendo esse debate né porque quando ele olha o que a gente tem dito é que os nossos irmãos negros estão lá e eles precisam ter a linguagem e eles adotaram essa linguagem tá sem perder o foco que o foco é a reforma agrária mas por exemplo não é ainda percebido que o debate da reforma agrária né com a recepção dos quilombolas não vejo esse debate não vejo falar a reforma agrária mas não faz quilombola quilombola ele não politiza a a demanda da reforma agrária né como é que você vê o debate sobre reparações reparações porque entra entra mais ou menos nessa parte nessa chave né a questão quilombola não é uma reforma agrária mas é como se fosse uma reparação não a reparação no meu entender ela sai desse aspecto né a reparação ela vai pra pra um outro patamar é um patamar mais político né que vem do aspecto seguinte onde é que está a reparação efetiva e quando eu trago essa questão da política né é o projeto político do povo negro tá que dentro do projeto político do povo negro está a reparação ela é uma ação política né diferente de que a turma confunde reparação com cota cota não é reparação cota é uma ação vamos dizer pontual né que tem essa vivência reparação do aspecto que a gente fez ela é monetária não é social ela é monetária tá um aspecto que tem que eu fiz esse debate também é que é delicado é você mensurar né o quantitativo e as pessoas que serão beneficiadas mas ela tem que ser monetária tá pra identificar vai identificar os negros pelo dna não é fácil hoje identificar negro dna no brasil que tem essa questão da miscigenação né tá misturado né e às vezes tem negro que é mais branco dna do que um branco o neguinho do abeja-flor é 80% alemão alemão então aí onde é que a gente esbarrou é porque a raça não é biológica né onde é que a gente esbarrou esbarrou do qual era o instrumento que seria usado para esse aspecto da indenização monetária tá então esse debate ainda está colocado tá mas tem essa questão da reparação onde é que o Zé da Oliveira defende eu defendo hoje a reparação com projeto político macro com recorte e cara do povo negro tá negro reparação é dar o percentual que cada estado tem direito da sua representação São Paulo tem quanto por cento de negros então a reparação vai dar aqui e ele vai ocupar os espaços políticos sociais onde tiver com seu percentual eu não vou poder aqui pedir de que os negros do sul que é acho que é 12% 13% tá certo ocupa o mesmo espaço dos brancos lá não tem como agora tem que ter eu também não vou poder dizer que os brancos em Pernambuco ocupam o espaço onde a gente lá é 67% mas na representação de onde se vê a gente tá abaixo é por isso que a gente fez esse debate de reparação sutil do governo Lula e que avançou alguma coisa não tá como a gente gostaria porque lá não tá a representação percentual de jovem de mulheres LGBT e de negro eu até entendo que tá num processo de transição mas a gente precisa enquanto negros e negras defender a nossa política por isso que eu acredito nesse aspecto Paulo da necessidade de fazer esse recorte que é uma mistura recorte é uma coisa pontual e reparação é outra reparação passa pra questão da escravatura que o povo negro sofreu essa é reparação aí pra reparar isso é política aí se repara tá política em cima de um processo percentual então tem que ter política que você fala é de representação nas casas legislativas tudo tudo eu digo que aí entra uma experiência né que tá dando certo aí pra gente projetar nesse processo de reparação pra gente dialogar com cota e que tá não acho que tá ruim não por exemplo quando eu vejo a gente fazer um debate ainda écipiente mas a gente fazendo um debate da nossa representação nas casas legislativas agora nessa questão da reparação por que não depositam o que a gente tem direito no investimento financeiro pra gente poder fazer a disputa Zé da Oliveira vai disputa lá com migalha não vai ganhar nunca tá por exemplo pra você disputar uma cadeira de vereador na cidade do Recife no mínimo você tem que ter não é pra comprar voto mas estruturar a campanha não pode ser menos de um milhão e meio pra fazer a campanha quer dizer ter pessoas na rua contratada ter material suficiente pra chegar as pessoas ter boa equipe de comunicação quer dizer não é menos do que isso se você não tiver aí vai disputar a migalha contra um milhão então você vê essa novontade onde é que está a reparação a reparação e direitos iguais disputa iguais e como é que você está avaliando o desenvolvimento atual do Ministério da Igualdade Racial é falei antes e vou dizer agora acho que os companheiros que lá estão tem uma uma missão muito árdua que é recuperar o que foi destruído destruíram tudo e que isso foi identificado pelo trabalho que foi feito anterior à posse do presidente Lula e que encontrou várias dificuldades então tem essa situação e aí todo o respeito e carinho que tenho aos companheiros que foram escalados pelo companheiro Lula mas era preciso ir para além do aspecto técnico colocar técnico ele ter investido mais no aspecto político técnico alguns companheiros que não tem esse 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 conteúdo tem muita técnica mas para uma ação emergencial que a gente está vivendo era preciso associar o conhecimento técnico ao conhecimento político e investir mais no conhecimento político porque no conhecimento político ele agrega os técnicos exemplo Lula o país está bem é porque tem um homem político se tivesse um técnico o Brasil já estava afundado tá como o Brasil tem um sujeito que foi eleito pelo povo brasileiro e um sujeito político né essencialmente político o país está navegando para o caminho certo então essa essa é a avaliação que faço né que estou torcendo que que dê certo os técnicos que lá estão né que é muito técnico né e pouca pouca vivência política né e não é só na secretaria não tá se eu for avaliar é muito maior né não vou dizer também que no governo não tenha elementos políticos por isso que está sobrevivendo que tem sujeitos extremamente preparados politicamente e falta outros né que deveriam estar lá e que não estão né entro por aqui vou reservar os nomes né porque eu não vou fazer nenhuma afronta com a escolha que meu presidente Lula fez porque a escolha final é dele ele é quem está realmente fazendo esse esse acerto para que a orquestra toque dentro do que ele prometeu ao povo brasileiro mas eu acho que com esse intervalo daí de execução que não é só da secretaria tem outras não é só desse ministério da igualdade racial tem outros ministérios que também tem a necessidade de fazer essa correção eu acho que o Lula tem que quem sou eu para dar conselho a Lula né mas eu vou aqui dar a minha opinião acho que o Lula precisa rapidamente aí fazer um acerto estratégico no governo tentar levar mais para dentro do governo dessa coisa que ele está fazendo muito assertiva que é a política precisa levar mais gente política e fazer esse balanço aí entre o político e o técnico né então a secretaria essa é a minha avaliação mas entendo que as companheiras e os companheiros que lá estão eles estão tentando resgatar né o que os outros fizeram né quem passou lá como ministro também deixou um legado e talvez a sobrecarga para esses companheiros com pouco espaço de tempo né porque a gente tem um ano só um ano e pouco um ano né na verdade de gestão e os companheiros com certeza vão estar atordoados pelo tamanho da demanda né que eles precisam responder e com pouco vamos dizer com pouca dotação financeira para atender as ações que precisam ser executadas então tem esse fator também não é só o fator político mas tem também esse outro fator que pesa muito né nesse tripé aí tem essa situação que precisa envolver o financeiro e o político acho que está faltando ótimo como é que você avalia os próximos anos de para o que você espera né da atuação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo para os próximos períodos eu entendo de que a gente tem que fazer fazer um acerto de conta você fazer um acerto de conta na Secretaria esse acerto de conta que eu coloco ele está baseado de tudo que a gente conseguiu contribuir né todo esse efetivo político que a gente trouxe está dado aí mas tem uma 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 reflexão nesse acerto de conta que eu coloco não é nenhuma perseguição acerto de conta político né de que tem um uma secretaria é antes da da crise sanitária da covid é uma e tem após tá certo essa daqui para trás né tem um legado que é o que está aí e tem essa outra que é esse esse recorte que a gente dá aqui aqui para frente e aí eu coloco nesse elemento aqui eu coloco de que o Brasil passou a ser um outro Brasil o Brasil não é mais aquele Brasil vamos dizer o Brasil romântico o Brasil tem uma coisa hoje que eu estou né um negócio assustado mas eu estou estudando profundamente para poder me convencer e entender do que eu não acreditava que iria acontecer no mundo aconteceu no Brasil o ressurgimento do nazismo não é que ele tinha morrido mas é como eu ouvi uma fala do 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 ex né gestor de que ele tem convicção do que ele está fazendo né quando ele disse que o povo que segue ele sabe onde quer chegar e sabe tá então veja a preocupação que tenho com esse novo cenário é político que a gente está subestimando o PT não vou dizer a secretaria só mas o PT está subestimando e o próprio secretaria é que tem a tarefa porque nessa conta nessa conta do nazismo no Brasil quem paga a conta é o povo negro não tem boquinha tá certo depois vem outros tá porque eu quando avalio a questão do nazismo no Brasil a avaliação que tem é São Paulo é São Paulo eu vou estudo São Paulo aí eu vejo como essa coisa cresceu e tomou a dimensão que tomou no Brasil não é foi dizer a partir de São Paulo porque ela está espalhada no Brasil todo mas as ações que foram feitas que eram feitas e são feitas ainda em São Paulo é a ser estudada os carecas estão aí né aí persegue homossexual negro e nordestino esse é o alvo aí eu acho que vai ser diferente do Brasil não vai ser de quem é a responsabilidade de dar mote para se contrapor nessa revisão é da secretaria a secretaria está em berço e esprende vivendo em um paraíso que eu acho que não é essa realidade a realidade é muito mais profunda a gente está vivendo uma crise política gravíssima e de que a gente não se apercebeu a gente subestimou essa situação por exemplo associo o que aconteceu com a Dilma cassação de Dilma ela se deu por um aumento de passagem de 20 centavos 20 centavos deu o impeachment de Dilma porque o PT e a esquerda subestimou Olavo do Carvalho não isso é um doido só que esse doido deixou esse resultado que aí a gente está vivendo o pouco cabelinho de sapo está certo o Brasil não voltou a ser uma ditadura nunca mais se recuperava então por movimentos mínimos é tá então nesse aspecto não quero também sobrecarregar mas eu quero que a secretaria assuma esse debate tá certo esse debate é da secretaria e seja mais ousado né porque se a gente fizer esse debate associado ao projeto político tá com recorte do povo negro aí a gente vai ser assertivo agora nós estamos nós porque eu você e outros também está nessa caminhada a gente está numa situação de achar que estamos na normalidade nós não estamos na normalidade tá certo a gente tem um problema seríssimo em nossas mãos e que a gente não está tendo a coragem de enfrentar esse debate é por isso que eu acho que a gente precisa fazer esse debate o mais rápido possível se a secretaria quer continuar sendo assertiva entendi é acho que você deu a letra e foi muito objetiva na sua na sua análise do desafio do que ela precisa enfrentar como é que você avalia essa nova geração do movimento negro esse é o gargalo a nova geração do movimento negro é é preocupante preocupante tem por um lado uma questão vamos dizer positiva porque que eu digo que é positivo nesse momento contemporâneo é de que a autoestima chegou aos negros hoje a pessoa tem orgulho de dizer eu sou negro eu quero o meu cabelo back eu quero o meu cabelo positivo por outro lado aí eu me incluo eu falhei na formação porque porque esses mesmos que tem autoestima eles não estão comprometidos com o projeto político ele é ele ele é ele então a gente precisa rapidamente em movimento se recompor porque eu sou da origem do movimento não quero não quero aqui que tenham todo o respeito e carinho aqueles militantes que faz opção de se tornar uma uma ONG de ver de projeto para lá com os temas escolhidos nada contra né mas não dá para confundir entidades sociais com ONG né como não dá para confundir entidades sociais eu vou dar o recorte aqui raciais tá certo com ONGs não dá para confundir entidade negra com sindicato são coisas distintas mesmo tendo a demanda sendo tratada dentro desses espaços mas movimentos sociais é militância o cara não é pago para fazer nada contra eu vou dizer aqui eu não tenho nada contra agora nivelar vamos dizer aqui o MNU com entidades que trabalha no aspecto do recorte com ONG não dá o MNU tem uma tradição e veio dessa origem não é ONG nada contra eu vou assim insistir para depois não cortar a palavra Zé da Oliveira é contra não eu sou um cara extremamente democrático agora é preciso ter distinção dos papéis por exemplo tem uma frase do Lula que eu gosto muito e que a gente não conseguiu ainda perceber a dimensão do que Lula disse Lula disse PT é PT faça o seu papel movimento movimento social é movimento social faça o seu papel governo é governo e a gente conversa movimento social não faz o seu papel que é o papel de cobrar não é ser contra governo é cobrar e Lula quer ser cobrado então papel movimento político faz o seu papel então tem uma gestão tem deputados governadores presidentes ali que são executores tá e movimento sindical que eu fico a imaginar porque a gente não vai cumprir o papel da gente nessa ação porque o crescimento também vamos exemplo das igrejas neopentecostais foi muito a gente ter recuado porque eu venho desse movimento da igreja católica né dessa exposição ensinada pelo velho Dom Helder que a gente abdicou né a gente tinha os núcleos inclusive foi um movimento que veio a ver o Vaticano né veio de verde da vertical que o João Paulo tá até tentando aí mas não tá conseguindo ele até tem dado as mensagens nesse sentido o Papa Francisco é o Paulo Francisco tem dado essas dicas aí mas muito sutil né porque só dá pra tentar desbancar tá certo os empresários da fé se agendem e começarem a fazer o trabalho de base que tem uma uma situação que é muito interessante e eu vejo isso na minha comunidade tá certo o orgulho que o cara sente o cara passa como chama essa comunidade bola na rede ah tá o cara passa eu pensei que fosse uma uma entidade não é uma comunidade é a comunidade que eu ajudei a construir na minha juventude eu tinha 21 anos 22 anos tava fazendo 22 anos quando topei peitão um cara chamado Gemistop que era um empresário né muito forte no estado de Pernambuco né e aí invadiu a terra dele e a gente fez a peleja com ele e ganhou né então nesse aspecto aqui tem essa situação que é extremamente delicada que eu vejo na comunidade é o cara trabalha a semana todinha numa situação difícil né mas no sábado no domingo ele coloca um paletó né a mulher coloca a melhor roupa e vai pra igreja uma coisa simples né mas lá ele se vê acolhido era o que a gente fazia nos núcleos da igreja né com formação a gente se perdeu aí quando alguém coloca isso dentro do PT é saudosismo né a gente tá pagando pelo saudosismo tá tá aí pagando agora e tentando se reencontrar desse saudosismo então eu prefiro ter saudade do que foi bom né que era a gente ter e tinha uma articulação eu sei que morreu não não tô aqui também dizendo é da terra arrasada não né eu acho que a gente tem possibilidade de fazer alguns debates mudando alguns conceitos que foram colocados e que a gente se perdeu na caminhada Paulo muito bem olha a gente já passou por todos os itens que a gente tinha selecionado você acha que tem alguma coisa que eu não perguntei pra você sobre o que você gostaria de falar acho que Paulo você conseguiu realmente construir um roteiro que deixa a gente nesse resgate de uma forma bastante confortável né que é essa metodologia da gente conversar muito tranquilamente mas não é colocando nenhuma é um elemento novo mas eu vejo que diante das perguntas das falas que fiz acho que tem uma situação de que ela precisa ser mais trabalhada e que você pode até ter colocado e talvez não respondi da fragilidade dentro do nosso partido no acolhimento da política periférica né aí quando eu digo a política periférica de que é uma situação que temos e que a gente não conseguiu resolver né e vejo que precisamos dizer fazer esse debate dentro do PT e levar esse debate pra dentro da sociedade da necessidade de que os segmentos né possa efetivamente ocupar o seu espaço de direito na política né por exemplo reclamamos porque a juventude não está efetivamente na política por que a pergunta que a gente precisa fazer a gente porque os jovens não estão motivados pra fazer a política pra construir né porque foi a nossa geração a nossa geração ela tinha esse compromisso né compromisso da política eu talvez me dediquei muito à política e esqueci até de mim talvez a juventude que está aí que é a juventude geração Z né Z é mais nova né eu já não sei mais cara é mais a Z ZXZ não sei mas eu acho que na minha avaliação acho que é a Z que está sendo colocada acho que tem que vai ter alguma nova aí essa ela ela está precisando ser estimulada a fazer a política sem perder né essa visão de aporte do conhecimento né acho que precisa fazer política é porque precisamos de quadros né pra renovar com mais facilidade a gente não tem né como renovar é aquilo que eu dizia a necessidade que é dentro dessa coisa que eu quero destacar que no final toda essa nossa conversa ela vai se resumir à estratégia política tá e aí tem outros segmentos né que é uma coisa que eu não concordo é de querer tratar o povo negro como minoria nós não somos minoria tá certo mulheres não é menoria tá certo juventude não é menoria então é um debate político que a gente precisa fazer para dentro do PT e para fora pra que a gente corrija né essa avaliação vamos dizer é precipitada que a gente tem feito pra poder motivar as pessoas e junto a isso né eu acho que a gente precisa dividir melhor a cota financeira tá certo do investimento então se o vou falar do meu partido né ele tem uma dotação financeira é no aspecto é eleitoral eu acho que é preciso a gente investir mais linear né nesse aspecto aproximar mais na política as oportunidades eu não tenho não carrego nenhum rancor mas como eu estava dizendo na fala que fiz aqui com você eu acho que essa distribuição do fundo eleitoral ele precisa ser melhor executado né não pode ser da forma que ele é feito né não os meus primeiros não precisa ser os meus primeiros né e aí muitas das vezes a gente está até nesse meus primeiros né acho que essa essa lógica ela precisa ser invertida no sentido de que é preciso ter uma uma ação política que caiba às pessoas né se eu quero que o a juventude ocupe seu espaço eu tenho que dar condições para que esse espaço seja colocado se eu quero que os negros assumam os índios eu tenho que dar eu não posso esperar né de que a iniciativa para essa ação ela seja o inverso tem que partir dessas figuras que não tem o poder de mando o poder da execução tá então vejo isso agora também não faço nessa avaliação como você disse é o que você queria colocar para além do que eu não perguntei eu acho que essa pergunta efetiva né qual a política que nós né enquanto é parte né de de um partido né que está constituído do apoio que é o Chuí eu costumo dizer nos meus debates é que o PT é privilegiado né porque o PT é uma semente que ela germina em qualquer terreno não tem terreno que o PT não germina então isso pra mim é muito é muito positivo mas tem uma frase também que eu costumo dizer que eu quero deixá-la aqui consignada se o poder é bom o povo negro também quer o poder e esse poder a gente precisa efetivamente né e é necessário a gente fazer valer agora só dá pra gente executar essa possibilidade se a gente de fato tiver parceiros ombro a ombro não é aquele parceiro que está à frente ou está atrás mas está aqui com ombro a ombro pra gente caminhar com o mesmo passo então é isso a liberdade ela só vai ser efetivada no momento que a gente tiver o espaço coletivo entre nós então é um pouco isso e agradecer aí essa oportunidade de poder conversar aqui com você e com os companheiros que estão aqui presentes pra deixar essa essa mensagem aí pra o futuro né pra que outros que virão depois de mim possa continuar preservando o legado de Zumbi e de Dandara que é o maior exemplo que a gente tem na caminhada muito obrigado a gente e aí a gente vai a gente pegar segon nos a gente o ele vai assim a gente